Nautres a Nansecre aqui, em músico, apresa aquele charadíssimo, Alain Pierre, para salutar nosso invitado que vendrá a pré-pila pauseta musical, lá não se diz aqui, se diz de Zine Trubairis, e o título é Slamiano Decauzido, porque aime aquele cançoo, e se diz Tente Fiero. Reste fière, Reste fière, Royatine, Vésubie. Reste fière comme toujours et résiste, tu es brave, pierre après pierre, plan planil, lève la tête et reconstruis. Il t'est arrivé tant de choses, tu as jamais perdu courage, tu as donné tant de sueur, il demeure tant d'amour, Tant de pluie t'es tombé d'un seul coup sur la tête. Reste fière, regarde devant, ce n'est pas le premier orage. Tente Fiera, la muvala, dama vallée, o mon país. Tente Fiera, Royatine, Vésubie. Tente Fiera, Kuma, Tuchu, e résiste, que si es brave, Pera, Pera, plan planil, lève la testa, tourna basse-ti. Tente Fiera, Kuma, Tuchu, e résiste, que si es brave, Tente Fiera, la muvala, dama vallée, o mon país. Tente Fiera, Royatine, Vésubie. Tente Fiera, c'est le premier orage. Tente Fiera, la muvala, dama vallée, o mon país. Tente Fiera, Royatine, Vésubie. Tente Fiera, c'est le premier orage, que si es brave, Juste parmi les nations. E um signo daquete idiota e segura que cada nissar E um mal que não soca, não é puto E de dessous, oh mavalé, oh mon país Reste fiel Reste fiel Reste fiel Como sempre Reste 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 A Múvala da Mavale, o meu país Tente fiel que sicuro dopla Pioja Venganou fiori, tente fiel Roya, tídea, Vésubia Peira, peira, plan planil Leva la testa, turnabastia Il te arrive tant de choses Tu as jamais perdu courage Tu as donné tant de sueur Il demeure tant d'amour Tente fiel que se tomba La Mucose, tente fiel que se tomba Fiel a guardar davant Israel, o premier a uradio Tente fiel que se tomba Ah, estão polidas que alcançou E me faz prazer Da que eu ia aqui Al micro de Rádio Lengodó Zine Trubairis Adiós, Zine Tchau, viva, Gisela Como se vai? Mas vai bem, é tudo de casa Ah, per nos outros Está bem, Zine Joia, detá que eu ia aqui Caro amigo Alar, como se vai Aquelo vidro de Trubairis Zine? Está em uma vida Aisada, mas vai bem Vão melhor que l'an passa Aisada, porque a vida é como... Aisada, porque a planta Aisada, porque o universo é um pouco longo E aí, a prime Aisada, então, por aqui Estou bem avançada O meu álbum é cantar Aisada, cantar Aisada, cantar Aisada, cantar Oscar Apareis De datas Aqui, para a questão Aisada, cantar Aisada, cantar Eu sou a lançado Aisada, cantar Aisada, cantar Porque a minha música É toda Aisada, cantar Porque ela faz Aisada, cantar 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 de enfermeira, de nurse porque trabalha tudo em inglês então é certinho a palavra como se diz enfermeira em ocitão? em ocitão? enfermeira ou me pense? sim, eu penso que é uma outra palavra em inglês é nurse como sou colonizado olha lá é uma enfermeira ou enfermeira que vão falar em inglês que vão curar едando em Equipe de Estadio de Canta em agosto de 2013 olha lá e isso ainda tem que fazer? bem, sim vamos começar por um momento que tem que remarcar mas bom, é um problema aqui, é brava gente é ficar UW em Nice no Go brushing não, mas vai envolver de mundo e simplesmente que o mundo espera um pouco da confirmação, da outra idade, da casa ou da participação de marcas. E, então, eu sou mais sur a sortida de l'album, um avôço, tem mais de vídeo da caba, e aquela formação que eu me sinto que eu sou entrando da fase, é mais automatizada, e já diria que há de one-one, como se diz em inglês, mas também, a gramática e a partir da exercice, é serão automatizados, e, então, eu peguei a todo o tempo, e, por isso, eu não sou muito forte da caba, porque eu sei que há uma boa prova de trabalhar em um grupo, também, há também, há também, de correr atrás do mundo que não são capazes de me ver, e, então, vale também para a vida pessoal, e, então, eu me sinto muito bem, e eu sou segura que o ano que vem vai ser muito melhor, porque, aqui está, também, minha filha passava no bac, e, então, eu, a todo o caso de priorizar a vida familiar, e, então, eu peguei hoje, mas rabia, mas de mundo, e, por isso, mas, há sempre um pouco de data que se vão ver, para que o mundo é nisso, e, como eu também me respeito, e, então, eu peguei uma pressa um pouco alta, e, então, eu digo que se vou ler, então, bom, e, então, eu peguei a tudo bem de bar, para que eu tenha jogado, mas, e, então, eu peguei a fazer agora, então, eu sei que tem bem que serve de boa data, então, não tem tempo, mas me conveni bem, porque, no momento da minha vida, então, eu prefiro se fazer comaco, eu sou um pouco organizado comaco, e, então, eu sou segura que a força de me fazer e de boa produção e de me respeito, vai marchar demais. Às razões. É, é, agora, Zine, a fina mão é o gai saber, d'abord, per se eu mettei isso. Zine, no 4 de junho, então, aquela festa, e, depois, no 18 de junho, é, agora, o lançamento do clipe da canção O Vício Vêngu do Veira, como é, me força, que é o título, também? Sim, bom, é, é verdadeiro que o seu album é canta a l vid e canta a l'esper, porque isso é um caso, a exemplo é a 밀ícadora, e são de cascas, que eram as bensas e suraturas, mas o seu album, há de novo, ela também, então, é verdadeiro que o Vício Vêngu do Veira, que é uma adaptação de Mano Mansolo, Emmanuel Cabu, mas a sautura também Aiku e no o Citan, que são um poema, não conhece o que elas são, que são un paru, que são bem passados, que são delas e homens das câmeras, ou Herão de Inédita, para a Paulina Camacuina, que é um texto, que estava saindo à Côte, que não sabia se estava publicado. Nós fizemos uma canção de música que os italianos de Firenze, que estava profissionado em 20 anos, Simone Bardazzi, que foi a professora de Geografia à Universitat de Florence. E então, nós fizemos uma canção muito em Itália, de uma balada no ano passado. Nós fizemos uma canção que foi saindo em décembre, que foi a canção de Bjorg, que fez isso tudo. Que é um lugar que há de boulas naturais e de peixe, que é um lugar que é importante para os chamanistas. Nós fizemos uma festa de lula de Lulubois, que é a costa da maio de um pai grande em Itália. E então, é um pouco mais legal. E até mesmo tempo, nós fizemos um álbum, e fizemos 22 canções, que é um doble álbum. E o ano que vem, e o ano que vem, nós fizemos um álbum, mas as canções francesas e uma ou duas em Itália. Porque eu fizemos uma poliglota, e que são as canções que são as canções, que são as canções de A Cura, ou São Miquel, ou da Mio Maio. São 20 e 40 canções, que não foram registradas. E então, o álbum dos franceses, tem mais de composição, porque não precisa de adaptação francesa das canções que eu fiz. A qual era um conceito, é que a IFA, a Nice, porque justamente a Nice, como a Imon Bell, e a Represa. Mas, se cantar a Vi Cantar a Esper, houver a mitad de composição, ou seja, porque eu fico capaz de descomposição. Então, é ver que eu fico mais de edição e da produção, na questão. A Cusine, escuta-os, para o nosso público aqui, não convidando a se abonar a seu canal no Youtube, Zine, me espantar aqui, é importante para te acompanhar. E também, profeta. E não acredito aqui aos programadores, para usar aquele cantar, o Zine Trubairis, dizendo aos festeirais, aqui em Pau de Emperto, nos fará grande plazer também. Perdão, eu não entendi a questão, a demanda. É? Demande aqui aos programadores, de Tessunazine, pelos festeirais. A qual nos fará plazer? Bem, fará plazer, mas, a Ilu Prun, eu diria um pouco, como a Imbé Luba, ou a Imbéto Emperto, que na outrecia, desfremas liberadas, e eles não querem ser soumese a des patriarcas, querem ser soumese a um homem que é generoso, que a longo cor, que sou sua mãe, e que falou seu trabalho d'homme, e de proteger a fré, mas tudo d'accord, mas, mas, e então, é um pouco, para o programa todo, desde o tempo, que sou eu aqui, e escutemis, a Imbéto Emí, a Imbéto Emí, a Imbéto Emí, e, e, a Imbéto Emí, e, a Imbéto Emí, Como é que o mundo não me respeita? Então, há 20 anos que eu estou aqui. O meu repertorio é exocitado. Escuta, Zine. E eu posso falar pelos outros? Não, eu não vou me bater. Não sei o que eu queria dizer, Zine. Eu não vou me bater para ter a minha palestra. Oh, mas escuta. Isso é nosso. Não é um abraço de te bater. Nós te passamos aqui na programação de Rádio Lengodó. É um grande prazer, Zine. E sempre aqui para promover o seu trabalho. Escuta, pela mercê para aquela participação. Sim, eu sou muito bem. Eu sou muito contente. E respeito muito bem que se faça de outras regiões. Mas perdoe que é justamente o programa a todos. Eles vão avisar que para defender os ocitais, é bem da vitória do mundo. E que são capazes de tocar em outro mundo. E não, justamente, um ocitano. E eu penso que é prova de fazer o espírito princípio. E vai vir. Mas eu estou muito bem falando do BG Barreti. E não é parte do BG Barreti. E eu, lá sua música, a mesa é um pouco do BG Barreti. Tem que o mundo é esperto. E eu sei que o ocitano, eles viram também dizer, ela crêa um ocitano de qualidade. E é sorte um pouco. Mesmo em Itália, eu disse que é para você, não faz mal ao mundo. Eu sou muito amigas, que o Dalfino é tudo bem. E bem, eu sou muito contente. e eu disse que é para você, não é para o mundo. Mas ele tem que calcular, ele tem que apontar. Escuta, Zine. E bem, continuarei aquela análise. Não, mas é interessante. Eu sou contenta de lhe poder dizer. É a hora que o mundo é que me soa, ou manco, não me soa para perder. Não me soa para perder, sem que eu sou capaz de dar. Bom, bem, mercês. Mercês por nos ver do Humberto Lucó, aqui, a nos altres. Tem mercês, de um forço, também, por toda a atenção toda a jornada aqui nos médios, onde você citou. Zine, um pouco mais a você, bom ano seguido. Graças a você, e vou lhe apontar, que também é um espetáculo para o Pichu, e que trove que, também, o mito citado, o Congresso, faz um bom trabalho. É, também, é um bom trabalho, que, eu me dou uma despeira, e penso que, eu me prendo de mais em mais de plaza, de lá, de o paisagem, porque é loura. Eu tenho a impressão que o mundo, eu, de o mundo é novo, eu vou, retrouvando um polirais, e, então, é o momento, também, de não ter vergonha de se mostrar. Aspla razão! Loupou tosine! Boa noite, jornada! Alcoque vem! Vaieta! Vaieta!